Pessoal, e aproveitando as energias do nosso portal 888, vamos seguindo aqui com as nossas conexões elevadíssimas e por isso eu vou trazer aqui pra você mantras o dia todo. O dia todo nós vamos praticar mantras para manter essa conexão maravilhosa. Então, já repete aí comigo, universo, eu estou pronta, pronto para receber todos os presentes, bênçãos, milagres que você quer me entregar. Eu aceito receber dinheiro, eu aceito receber presentes, eu aceito receber conexões elevadas, inspirações, pessoas abençoadas, o meu amor, amor maravilhoso, amor que combine comigo da forma como eu sou. Eu aceito receber tudo de melhor, eu aceito receber pessoas abençoadas, pessoas elevadas, ideias, criatividade, tudo aquilo que vai me conectar com tudo aquilo que vai trazer a realidade, a manifestação da realidade que eu escolho para mim aqui e agora. Assim é, está feito, está feito, está feito. Gratidão, universo! É isso, pessoal. Mantenha sua conexão elevada, mantenha sua inspiração elevada. Já salva esse vídeo, curte, compartilha, escreve nos comentários, eu vivo a prosperidade com facilidade e mantenha essa conexão muito gostosa porque hoje nós estamos no portal 888 que você vai ter sorte, prosperidade, abundância e tudo aquilo que você necessita para materializar a sua realidade. Então, já fica aqui comigo se você quer ter tudo para viver a prosperidade com facilidade porque aqui eu trago tudo, todas as informações, todas as técnicas, tudo para você se reprogramar para viver a prosperidade com facilidade. Qualquer dúvida, deixa a perguntinha, hein? Então, até o próximo vídeo ou a próxima live. Abraço de luz, tchau!